Mixagens e Produções Seguem o baile, nós comandamos o baile Hoje eu vou trair, abre as pernas, joga a bunda em mim Louca de balão e te mexe Hoje eu vou dar um olhazim e eu vou de boa Pensei na patrua, mas eu quero desestressar Vou dar um pedido sim, brotar no Mandela Não vou parar de te trair, vou só fazer Te ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim DJ, Isaac e Lucas Eu tô na favela, atividade entre tempos e vielas Se elas não negam a voz, porque eu tô de peça Ela cutuca suas amigas e se revela E dá condição pra nós Você pode até copiar, mas igual, jamais E dá condição pra nós Fica perereca, fica de quatro e vem jogando Três favela, bailando quem tá é nóis E tô na favela, atividade entre tempos e vielas Se elas não negam a voz, porque eu tô de peça Ela cutuca suas amigas e se revela E dá condição pra nós E dá condição pra nós E dá condição pra nós Fica perereca, fica de quatro e vem jogando Três favela, bailando quem tá é nóis O lugar dos pits chegando no baile Quem abre o caminho é o mundo do águas O bloco passou cheiroso, as piranha de olho Querendo jogar dos fãs já Vou apertar o mar da fonte, no copo ao gole Antena verde e red só pra relaxar Ela quer se envolver de novo, mas sou criminoso O romance não dá safada Se tu quiser um lance, foda de traficante Vamos lá pro beco pai te mostrar Vai tomar botão O bote americano e o bigode infeliz Ela tá me enxigando, rebolando pra mim Fico lembrando, eu tô rebolando Tão saudamente tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, eu tô rebolando Tão saudamente tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, eu tô rebolando Tão saudamente tô sentando Se apegar não tava nos planning Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, eu tô rebolando Rebola, rebola, rebola